Rola a bola! Começa o jogo pra você! Vem por dentro, tenta achar espaço. Protege, chega a marcação. Vem pro ataque. Bateu pro gol! E encerra a primeira etapa. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Firmeiro! Caio, a gente se diverte, a gente gosta de futebol. Agora o povo sofre. Mas o jogo é muito bom. E eu acho que o jogo vai ser exatamente isso. Vem pra cima com tudo. Vai sufocar, vai criar oportunidade. Vai apostar numa fugida do contra-ataque. Firmeiro! Bateu, é agora! Fim! Fim! Fim!